Para resguardar os direitos dos filhos legítimos, deve ser anotado, no registro do filho havido fora do casamento, que este foi decorrente de relação extraconjugal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. Das certidões de nascimento não constaram indícios de a concepção haver sido decorrente de relação extraconjugal. § 1º. Não deverá constar, em qualquer caso, o estado civil dos pais e a natureza da filiação, bem como o lugar e cartório do casamento, proibida a referência à presente lei. § 2º. São ressalvadas autorizações ou requisições judiciais de certidões de inteiro teor, mediante decisão fundamentada, assegurados os direitos, as garantias e interesses relevantes do registrado.